Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Serginho. Olha, depois da folga de ontem, o Cruzeiro fez um treino físico na manhã de hoje, debaixo de sol forte aqui na Toca da Raposa 2. E as novidades foram o Wellington Paulista e Fabinho, que fizeram um treinamento à parte. O Fabinho, na quinta-feira passada, deixou o treino mais cedo, com dores no joelho esquerdo. E no coletivo de sexta-tarde, o Wellington Paulista recebeu uma pancada na coxa esquerda e acabou sendo poupado dos treinamentos de sábado e de hoje também. Mas não é dúvida para enfrentar o Botafogo. Hoje à tarde tem mais treino aqui na Toca da Raposa 2. Na quarta-feira à tarde, o Cruzeiro embarca para o Rio de Janeiro. E na quinta, enfrenta o Botafogo no Engenhão. O Cruzeiro vai tentar quebrar um tabu de nunca ter vencido o time carioca por lá. E também tentar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. É com você, Letícia. Valeu, Gisa. E eu quero convidar quem está em casa para fazer o programa junto com a gente. Manda sua opinião numa mensagem de celular. Basta você escrever a palavra GOLAÇÔ, sem acento, as suas ideias e enviar para 72250. Fique ligado e veja a sua mensagem aparecer aqui na telinha do GOLAÇÔ. Bom, agora vamos falar do Cruzeiro? PC, tem que ser com você, né, cara? E aí, esse intervalo aí, as coisas acontecendo lá na toca, o que está acontecendo com o torcedor? É, estamos na expectativa, né, do Cruzeiro jogar melhor contra o Botafogo. Tem uma apresentação realmente digna do que o Cruzeiro merece, do que a torcida merece. O Roche está tendo esse tempo aí para acertar os detalhes, doutrinar os jogadores na sua filosofia, né? Fazer com que o time, ele não apenas não sofra gol, como também faça gols e conquiste essa vitória que será importantíssima para a nossa escalada aí no Brasileirão. Ô, PC, você aprova o Elton Paulista como centroavante? Olha, o Elton Paulista é o seguinte, ele é um cara que é muito controverso, eu não gosto muito dele não, viu? Ele é muito esforçado, é um cara gente boa, como pessoa ele é ótimo, só que ele como centroavante, assim, titular do Cruzeiro... Ô, PC, me explica que treinamento é esse aí? Ele é muito fraco. Aquela brincadeira de interior, como fica de costas, o outro pula por cima... Você já foi em treinamento de time, meu irmão? Chama, não é? Escrear o novo topo? Isso, isso, é uma brincadeira de interior, muito interessante. Você já foi em treinamento de um time? É, para quem já está preparado para cair, né? Aí você cai e levanta, cai e levanta. Não, o que a gente fala é que o time que cai é time pequeno, né? É, então você sabe aí, aguarda devem. Time grande, amigo, gigante, nunca cai. Você falava que o Roche também era técnico de time pequeno. Serginho, olha aí, Serginho. Traga a paz para esse relacionamento aqui, por favor. Vou benzer os dois. Está benzido, não Jesus. Beleza. Mas o Celso Roche, no final de semana, ele deu uma declaração, uma declaração para mim, uma declaração muito ruim, muito apática. Ele fala que a coisa mais difícil no futebol é o gol, é o que todo mundo procura, é o gol. Acertar a defesa também, para mim, é mais fácil. Agora, o time tem que ter a cara do treinador e vamos ver como que o time do Cruzeiro vai se comportar na EPC nessa quinta-feira, tentando quebrar esse tabu de nunca ter vencido no Engenhão. Mas o Celso Roche, a defesa já arrumou. Agora, falta do meio para frente. Hora de falar do Galo. E nós vamos falar do Galo falando do Ronaldinho Gaúcho. Sério? Será que ele vem? O jogador entrou na justiça contra o Flamengo, alegando atraso salarial e falta de depósito do FGTS, o Fundo de Garantia. Ele conseguiu rescisão de contrato e pediu uma indenização de mais de 40 milhões de reais. Bom, fora do rubro negro, claro que o Ronaldinho agora é alvo de mil especulações e a principal delas é a vinda dele para o Atlético. Essa história ganhou mais força depois que no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, a imprensa noticiou que o presidente do Galo, Alexandre Calil, já teria até se reunido com o Assis, que é irmão e empresário do Ronaldinho Gaúcho. E você, atleticano ou não? Você gostaria de ter o jogador no seu time? Manda um SMS para a gente contando isso. Começa a mensagem com um golaço sem acento e envia para 72250. Fael, você gostaria de ter o Ronaldinho Gaúcho no seu time? 90% da torcida atleticana é contra. Eu faço parte dos 10% que queriam o Ronaldinho aqui. Com um contrato de risco, obviamente, eu vou falar, um Ronaldinho pingulso é melhor que um rudinês sóbrio, viu? Tenho certeza disso. O Ronaldinho, a proximidade da Copa, da Copa das Confederações, o Ronaldinho vai voltar a jogar bola. E tenho certeza, o Ronaldinho na Copa representando o Atlético. É campeão, tenho certeza. Olha, eu fiquei sabendo o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho, se vier, vai juntar ele, o Jô, o Danilinho, vão recepcionar todo mundo, vai saindo espuminha nessa recepção, você está sabendo? Já está marcado, vai ser o pessoal, cabe muita gente. Isso, vai ser nesse com cachaça e vai ser ao som do galo da madrugada. O galo da madrugada vai sair nas ruas de BH e vai, olha, o acurusco se cuja. E o Tinga e o Souza vai ser lá, o lucro vai aumentar. O Tinga e o Souza vai ser lá naquele leilão de ferro velho do governo, né? Isso, beleza, mas são caras que vão chegar para jogar. O Ronaldinho Gaúcho vai chegar para ser o cara, vai só arrumar dinheiro, tipo o Diego Souza da vida. O Faio comparou o Ronaldinho Gaúcho ao Rúdine, gente. É brincadeira comparar o Ronaldinho Gaúcho. A gente tem que comparar os salários também, tem que colocar na balança aquilo que eu sempre falo, né, gente? O custo-benefício do jogador para o clube. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho vai ser uma tremenda de uma furada do Atlético. Sabe por quê, Faio? Porque o Ronaldinho Gaúcho é caro, não está jogando nada, não está fazendo nada. Em termos de marketing, não serviu para o Flamengo, que a gente vai falar que tem as mesmas dimensões do Atlético. E se não, maior, a maior torcida do Brasil. E lá não deu certo. Talvez aqui, com o departamento de marketing do Atlético, quem sabe pode dar certo. Mas é um tiro no pé, é um tiro no pé. Bom, a gente já sabe. O Atlético não tem marketing. A gente já ouviu o que os três aqui pensam sobre o Ronaldinho Gaúcho. Daqui a pouco eu vou querer saber da minha plateia.